Um dos grandes avanços que nós tivemos na área da saúde foi a questão dos transplantes de órgãos. Isso fez com que muitas pessoas conseguissem ter um aumento da expectativa de vida e viverem, inclusive, com dignidade, porque uma série de doenças causam tantos transtornos na vida da pessoa que impedem ela de uma série de coisas normais para quem não tem esta enfermidade. Só que nós tivemos uma situação aqui no Rio Grande do Sul que passou de primeiro lugar em termos do grupo de estados brasileiros, em termos de transplantes e doações de órgãos, para o oitavo lugar. O que aconteceu, além de vários problemas no sentido de esclarecimento da população, campanhas mais efetivas? Segundo a Central de Transplantes da Secretaria Estadual da Saúde, 40% daqueles casos, das notificações de morte encefálica, ou seja, de que a pessoa está em condições, ela não mais viverá, está em condições de ser doado seus órgãos, não são autorizados pelas famílias. A gente sabe que é um momento muito difícil. Há todos os transtornos normais de uma perda, há a questão de crenças, de relações e assim por diante. Mas este fato, além dessa diminuição em termos de parâmetros do estado, nós temos 1.400 mil pessoas aqui no Rio Grande do Sul que estão na fila de espera por um órgão. E elas estão, algumas desesperançadas, outras sofrendo, outras vendo agravar as doenças. E isto, naturalmente, faz com que a Secretaria Estadual da Saúde e os órgãos, de maneira geral, buscassem alternativas, buscassem soluções para esse grave problema. Infelizmente, teve uma situação recente que foi um convênio, um acordo firmado entre a Secretaria Estadual da Saúde, o Tribunal de Justiça e a Associação dos Cartórios para que a pessoa que tiver interesse em ser doador, ela possa registrar essa intenção em cartório. Não tem cobrança nenhuma, isso é gratuito e poderá ser feito em qualquer um dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Espera-se que com isso, porque a decisão da família, a autorização da família, ela persiste, ela continua, mas que o fato de ter havido esse registro da pessoa antes de morrer, facilite que a família consiga fazer esta autorização e permita a retirada dos órgãos. Sabe-se que esse procedimento todo, ele necessita de estruturas, tanto para a captação, quanto depois para o transporte desses órgãos, e fundamentalmente de equipes para fazer os procedimentos. E felizmente o Rio Grande do Sul tem grandes centros que operam desta maneira, com profissionais capacitados. Então é um passo importante que vai se associar a uma campanha intensiva nos meios de comunicação, esclarecendo à população da importância dessa autorização. Que também tem um aspecto de não haver essa autorização, porque ninguém gosta de falar de morte. Então esse assunto não é tratado a nível das famílias. Mas espera-se que com esse acordo feito com os cartórios, com essa manifestação prévia, a gente tenha um desenrolar melhor e mais pessoas consigam usufruir desses procedimentos que são tão importantes para a saúde. Notícias desta ordem são importantes quando se tem tantas notícias negativas. E é importante que cada um faça uma reflexão e se informe qual é a importância de ser um doador e qual é o resultado disso para o conjunto da população. Você, telespectador, já fez a sua inserção como doador? Se não fez, por quê? E hoje temos também essa possibilidade junto aos cartórios. Vidas são salvas, porque um paciente que doa os seus órgãos e tecidos, ele pode salvar até oito vidas. E isto é um número significativo e que certamente muitas pessoas poderão usufruir deste ato tão importante, tão bonito e tão humano. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.